Eu sou Fabrícia, terapeuta capilar, formada há seis anos pela Academia de Tricologia, também formada em técnicas de enfermagem. E há seis anos eu trabalho nessa missão de cuidar da saúde do cabelo. E muitas pessoas me perguntam, Fabrícia, quem pode fazer terapia capilar? A terapia capilar hoje é para todos. Todos nós podemos ter problemas capilares, disfunções, tanto na nossa parte genética, quanto também nas agressões externas do meio ambiente e também por processos químicos. Hoje o terapeuta, ele auxilia as pessoas fazendo essa parte de reeducação capilar. E eu convido você para vir fazer uma consulta, onde a gente vai avaliar o seu cabelo, fazer um exame tricoscópico para saber um pouquinho mais de como está a saúde do seu cabelo.